Olá gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um teste Eu testei a Megaliz, que é um alinhamento térmico sem formal, uma progressiva de chuveiro Que o povo aí pela internet conhece como progressiva de chuveiro Não é a primeira vez que eu fiquei tentada em experimentar em alguém essa progressiva e até em mim Então, dessa vez eu recebi esse produto e falei, vou testar em algum cabelo porque é um produto bem famoso na internet Então, o que é que você tem que fazer? O primeiro passo, ele é bem fácil de ser aplicada É você passar o shampoo anti-resíduo, tá? Lavar o cabelo duas vezes com o shampoo anti-resíduo A minha amiga, né? Que eu peguei como cobaia nesse dia, né? Ela lavou o cabelo com o shampoo anti-resíduo em casa porque eu dei um shampoo anti-resíduo para ela lavar Foi até um anti-resíduo de uma outra progressiva que eu recebi Aí você lava com o cabelo, o cabelo duas vezes Se você não tiver o shampoo anti-resíduo, que é importante Você pode usar um shampoo transparente e aqueles shampoos mais limpantes Você passa o produto depois que você secar o cabelo Você vai lavar com o shampoo anti-resíduo Vai deixar o cabelo secar, vai secar com o secador E deixar o cabelo úmido, tá? Não deixa o cabelo seco Vai lavar e logo em seguida secar com o secador e deixar o cabelo úmido, tá? O cabelo dela estava meio molhado, eu sequei Para deixá-lo úmido porque ela já veio de casa com o cabelo lavado com o shampoo anti-resíduo E você vai aplicar o produto em mechas finas respeitando um centímetro da raiz Para não haver alguma complicação, alguma coisa, alguma irritação no couro cabeludo Eu fui passando mecha a mecha Eu vi que eu estava passando em mechas muito grossas Eu repassei de novo Até senti que repassei tudinho no cabelo dela E o cabelo dela absorve muito o produto É incrível como o cabelo dela absorveu esse produto E assim que eu passei eu já vi o brilho e a maciez nesse cabelo dela O cabelo dela é descolorido, tem química descoloração, tá? E a cor que vocês estão vendo aí é meio loiro, meio ruivo E eu amei a cor do cabelo dela E esse produto acendeu mais ainda a cor do cabelo dela Depois você deixa agir o produto por uma hora para cabelos cacheados, tá? Para cabelo crespo é uma hora e meia Deixei agir por uma hora E logo em seguida eu retirei o produto Não todo o produto, somente o excesso do produto, tá? Não precisa tirar todo o produto até para dar um resultado melhor Não tirei todo o produto Deixei assim uns 15, uns 15 a 20% do produto, tá? E logo em seguida eu sequei com secador Você não precisa fazer escova igual eu fiz, tá? Mas se você quiser para potencializar o efeito Eu passei a escova mesmo Fiz escova, uma escova assim Não muito, ah que escova Mas fiz uma escova Porque isso vai potencializar mais a ação do produto E dá para ver que já dá uma diferença, tá gente? Já dá para ver que deu uma diferença no cabelo dela Porque o cabelo dela Ela é um cabelo meio cacheado Só que como ela descoloriu Saiu um pouquinho dos cachos E também como ela prancha Isso também tira um pouquinho dos cachos Mas o cabelo dela é cacheado, tá? Aí eu vou escovando Mexa por mexa Isso vai ajudar o cabelo a ficar mais liso, tá? E essa progressiva caseira é muito famosa Já ouvi falar, tá? Progressiva caseira é só progressiva caseira Porque faz em casa, tá? Você pode fazer em casa, sozinha Resultado de salão em casa E eu já ouvi muito falar Já pensei em usar no meu cabelo Ano passado, quando eu usei progressiva Eu fiquei tentada a usar ela Por ser fácil De fácil aplicação E não conter formol, né? Porque se eu for usar progressiva Algum dia na minha vida Eu não quero que seja com formol Apesar de que o formol alisa bastante Mas eu prefiro a progressiva sem formol Eu vou fazer em casa Eu vou fazer em casa Eu vou fazer em casa Isso vai ser Essa é a part Quando eu break free Porque eu can't resiste Não mais Isso vai ser Essa é a part Quando eu say Eu não quero Eu sou mais Que eu tenho Eu sou mais Essa é a part Quando eu break free Porque eu can't resiste Não mais Eu sou todrick Eu sou todrick Eu sou todrick E prontinho, gente, agora depois que eu sequei, né, que eu escovei, vamos pra parte mais importante, né, de qualquer progressiva, que é o uso da chapinha, tá? O uso da chapinha é a parte mais importante pra você que quer um resultado super liso, porque sim, você vai ter que passar umas 10 vezes ali na mesma mecha pra potencializar o efeito. É a chapinha que vai potencializar o efeito dessa progressiva, então capricho mesmo é na chapinha, tá? Aí eu dividi o cabelo em duas partes e comecei a pranchar com a temperatura mais alta da minha prancha, que é 230 graus. Essa prancha é da Irons de Bomi, que vocês sempre me perguntam. Vou deixar o site aí na descrição também. Vou deixar o site também aí pra você comprar a Megali, se você quiser, né, pra você comprar o produto. Vai lá ver o preço, tá? Vai lá ver o preço aqui, ó. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E prontinho, gente. Depois que você já fez a sua prancha bem feita ali. Passando várias vezes a chapinha na mesma mecha. Até sentir que foi, né? O cabelo dela parece ser bem simples de pegar qualquer produto. Deu pra perceber que absorveu super bem o produto Megaliz. E deixou um brilho maravilhoso. Realçou a cor do cabelo dela. Lembrando que o cabelo dela é descolorido. E olha o resultado desse cabelo, gente. Nossa, hidratou bastante o cabelo. Deixou o cabelo dela com um brilho incrível. Vocês não estão vendo porque aí já estava ficando escuro, né? Mas deixou um brilho incrível. E realçou o cabelo dela. Olha o brilho. Ah, gente. Outra dica que eu dou pra vocês. Reparem como o cabelo dela ficou com as pontas bem mais hidratadas. Eu gosto de fazer uma leve onda nas pontas. É um truquezinho pra deixar o cabelo com as pontas mais bonitinhas. As pontas mais encorpadas. É você fazer umas leves ondas. E o cabelo fica com aparência de mais... De pontas mais bonitas. É uma diquinha extra aí pra vocês, né? E olha o brilho desse cabelo, gente. É um cabelo descolorido. E super de boa com a progressiva. Você tem descoloração no cabelo. Pode usar essa progressiva, tá? Que ela não vai danificar o seu cabelo, né? Se você não cuidar, claro. Você tem que cuidar. E o cabelo dela ficou incrível, gente. Eu fiquei apaixonada pela cor dos cabelos dela. Eu fiquei apaixonada pelo cabelo dela. Eu fiquei apaixonada pelo resultado da Megaliz no cabelo da minha amiga. E então, gente. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários que outra progressiva. Ou que outro produto você quer que eu teste nas minhas amigas. Minhas cobaias amigas. Então, gente. O link da Megaliz do site pra você comprar. A progressiva de chuveiro Megaliz. Está aí no box de descrição, tá? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.